Samba Em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Em baixo, embaixo, embaixo, embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, sempre assim Em baixo, em baixo, em baixo, em baixo, sempre assim Tu vou falar americano, americano, americano Sienta-me quito fa-fa Tu vou virar a moda Mas se, baby, whisking sola Por te siente disturbar Tu a ballo rock'n'roll Tu gioca per supor Mas o te peca a me Que te li dá la bolsetta di mamá Tu vou falar americano, americano, americano Mas se, baby, whisking sola Sienta-me quito fa-fa Oh, que na purita Tu vou falar americano, tu vou falar americano O que na purita Mucho E eu não posso falar americano